Jesus Legal apresenta Se você gosta de tomates Se com apóboras você logo rir Se você gosta de andar com batatas Pra cima e pra baixo você vai Agora você vai ver um belo show! Vegetais, 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 vegetais Brócolis, hortelã, manjericão Vegetais Vegetais, vegetais, com tomate Ferinjela Vegetais Couve-flor, com amor Pimentão Vegetais O show, 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 show vai começar O show, 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 show vai começar Nós somos os vegetais Oi crianças, nós somos os vegetais Eu sou o Bob e o Tomate E eu sou o Larry e o Pepino E estamos aqui pra responder as suas perguntas É Devem estar perguntando por que tem um sapato na cabeça do Larry É, Bob, por que tem um sapato na minha cabeça? É, eu recebi uma carta hoje de Latasha Robbins de Savannah, Georgia Latasha quer saber o que significa realmente amar o próximo Por isso o sapato na minha cabeça? É Não, é, mais ou menos É uma luz, Bob Bom, é que eu vou contar pra Latasha a história de Fliberoloo E nessa história, você, Larry, usa um sapato na cabeça Ah, agora é que eu entendi Conta logo essa história Minha cabeça começou a suar Tá bom Lá vai Ame a todos Nas montanhas de Fibo O sol sempre brilhava E ventos e chuva nunca ocorriam Que o lugar era lindo, ninguém duvidava Embora fosse muito difícil de subir, como diziam Mas no alto daquelas montanhas, além das pedras e do cascalho Num lugar bem mais alto do que as nuvens Ficavam duas pequenas cidades que eram uma tremenda confusão E ouvindo essa história, é o que verão A cidade do oeste, que se achava melhor, tinha o nome de Fliberoloo E lá, homens e mulheres, desde 1710, usavam um enorme sapato na cabeça Na cidade número 2, um sapato enorme não servia Então o povo de Giberdelote desprezava os vizinhos de sapato na cabeça E em vez dele, usava uma panela Eu uso uma chaleirinha Durante dias e dias, esses dois vizinhos brigavam Disputando qual adorno era o melhor E sapatos e panelas voavam aos montes De manhã à noite, sem parar Mas nem todos que moravam naquelas cidades Eram ranzinzas e mal-humorados Alguns escreviam poemas Cantavam modinhas E cumprimentavam os amigos com um sorriso Um cidadão de Fliber que detestava brigar Se esforçava pra não se comportar como um bandidão E enquanto as panelas se espatipavam perto dele de manhã à noite Ele brincava com sua lagosta de corda Eles viviam isolados no cantinho deles conversando Até que um dia ele disse Aí, vamos dar uma volta Estou cansado de ficar parado aqui feito uma múmia Eu quero ir lá fora E foi o que ele fez Um menino de sapato na cabeça e seu amigo de plástico azul Saíram da cidade E começaram a descer rumo ao vale rochoso e sombrio Que existia entre as duas cidades Distante de seus amigos e suas canções alegres Que bacana Disse ele Que legal Ainda bem que a minha lagosta pode correr por aí Mas nem o brinquedo nem o menino do sapato Podiam prever o desastre que estava prestes a ocorrer Atrás das pedras bem escondidos Estavam seis olhos cheios de raiva e rancor Seis olhos que espiavam nosso herói Dois vilões astutos e seu implacável chefe Olhem só, mas que sorte Disse o malvado Lá vem o trouxa com o sapato na cabeça Aposto que tem grana Aposto que ele tem ouro Ou quem sabe joias que serão o nosso tesouro Vamos pegá-lo Acho que isso me agradará Afinal de contas eu vivo pra isso Eu sou um bandoleiro E saindo de trás da pedra o atacaram Primeiro tiraram seu sapato E depois tiraram sua meia Mas o que fizeram a seguir não teve a menor graça Pois o sacudiram com tanta força Que derrubaram sua moeda de leite Aí Ele protestou Não gostei disso não Como vou crescer e ficar forte sem tomar meu leitinho Mas eles nem se importaram E assim fizeram o que queriam Puseram ele no chão Mas enfiaram a cabeça de nosso amigo num buraco Foram embora carregando o dinheiro dele A única moeda que tinha E ainda por cima gritaram Até a próxima, picles boboca Hum, sou um pepino E então disse num lamento Bom, acho que estou sozinho No entanto, era uma solidão que ele nunca tinha conhecido Os amigos estavam muito longe E a lagosta tinha sumido O único som que ele ouvia Era o barulho do vento Oi Oi A situação estava complicada Para o nosso amigo de Flieber Com a cabeça no buraco Seu sapato caído e enlameado Mas de quem seriam aqueles passos? Ah, será verdade Lá vinha o prefeito de Flieber Olu Ele com certeza ajudaria o pobre coitado Oi Disse o menino com a cabeça no buraco Acho que eu caí E pelo visto estou preso Mas o senhor ter passado por aqui foi a minha sorte Que coisa Disse o prefeito observando o sapato Um amigo necessitado E de Flieber também Meu jovem Eu notei a sua triste situação E pode ter certeza que compartilho a sua frustração Mas como eu digo isso O que eu posso dizer? Talvez você entenda melhor desse jeito Uma música Sou muito, muito, muito ocupado Não imagina o quanto eu sou Muito, muito, muito ocupado Não posso te ajudar Ah, entendi Assim que o prefeito acabou de cantar Uma médica de Flieber passou alarmada Ui, abre um caminho Disse ela começando a passar Vocês, seu picles, me dão licença Eu sou muito importante Eu não posso parar pra bater papo Meu picles, coisa nenhuma Eu o encontrei assim Além do mais, eu sou muito importante também Eu sou o prefeito de Flieber Olu Eu... eu sou um pepino Então... Disse a médica Acho que vai entender Sem horário marcado eu não posso atender Tem um pessoal com broquite Tem crianças gripadas Disse para o prefeito de Flieber Olu Se eu não me engano Tem muito o que fazer também Então conversaram sobre agendas Compararam cronogramas Até que ouviram uma voz Por favor, desculpem o mau jeito Não quero incomodar Sei que estão ocupados Mas ficar de cabeça pra baixo aqui Me deixou tonto Os outros cidadãos de Flieber Pararam um momento Se entreolharam E falaram com um sorrisinho Se muito, muito, muito ocupados Não imagina o quanto nós somos Muito, muito, muito ocupados Sinto não dá pra ajudar Somos muito, muito, muito ocupados Não imagina o quanto nós somos Muito, muito, muito ocupados Sinto não dá pra ajudar Aham! Mas que coisa horrível Como tiveram coragem de abandonar o amigo de Flieber com a cabeça na terra? Acabou, é o meu fim Vou morrer aqui de cabeça pra baixo Se eles não me ajudaram Quem poderá ajudar? Perguntou Mas esperem Tem mais alguém vindo ali na estrada Será que ele ajudaria um amigo abatido e esquecido? Ah, olhem! Na cabeça dele não tem um sapato e sim uma panela O pequenino era de Giber Delote Ele ajudaria um cidadão de Flieber? Claro que não O pequeno da panela viu o nosso amigo do sapato Olha! Exclamou Ele é de Flieber ou Lou Bom, eles não gostam de nós Nos bombardeiam com sapatos E daí se ele está abatido e ferido? Mas aqui nesse lugar desabitado tem poucas chances Se eu estivesse em apuros, ia querer a ajuda dele Ele olhou pro nosso amigo e olhou pro sapato Mas bem lá no fundo, ele sabia o que fazer Ele pode ser de Flieber, isso é evidente Mas ele é especial pra Deus Assim como eu sou Então ele o soltou Pegou o sapato E juntos caminharam de volta a Flieber ou Lou Saíram do vale e entraram na cidade Onde ficaram juntos até encontrarem a médica Poxa! Disse a médica Ele usa uma panela Esse baixinho aí é de Giber Delote Você o salvou? Você o tirou daquele apuro? Não consigo entender Me diga, por que você fez isso? Tão diferentes somos, eu sei Mas se olharmos no fundo vai ver Se para Deus ele é especial Então para mim é um amigo legal Ame a todos Ajudar só faz bem ao coração Sempre ame a todos Amar é da sua mão Quando alguém sofre ou sente uma dor É o momento pra se dar amor Você vai ver como é bom ajudar Basta só dar amor Tudo vai melhorar Ah, deixa eu ajudar Obrigado Ame a todos E ajudar só faz bem ao coração Sempre ame a todos Amar é da sua mão Então o menino da panela Deu um dinheiro à médica Para pagar a conta do pepino E o prefeito exclamou Com os olhos marejados É emocionante esse ato de solidariedade Se esse pequenino consegue cuidar do irmão Sendo que cada um mora numa cidade diferente Por que cada um de nós Não faz o mesmo pelo próximo? Assim o amor cercará nossa bela colina É o amor Hoje em dia quem visita as montanhas de Feeble Não vê panelas nem sapatos Em vez disso voam flores e docinhos Aposto que você vai amar BG.T.A.S 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 BG.T.A.S